A negra fugiu Fugiu da sensala Marcou no cabelo Uma pada mata Guerreira surgiu Quilombo acolheu Suas crias pariu Suas dores gemeu Despertou a ancestralidade Ele entra nessa base Para mostrar que estudando e tendo uma cultura Esse pode ser alguém Pode ser um professor, um juiz, um médico Então essa é a base que o quilombo entra Investindo nas crianças Hoje eu sou a Morgana Alves Por luta Mulher trans, primeira trans, liderança quilombola do Brasil Acredito que do mundo Então a expectativa do quilombo É dar uma oportunidade de mudar essa história Porque a minha origem eu tenho indígena E tenho quilombola São negros E começou a procura dos antepassados A origem, tudo E estamos aí Hoje é o quilombo de Santa Luzia A comunidade se reconheceu Como quilombos São netos, bisnetos, tataranetos De negros escravos Que vieram para cá, para cima Daí aos poucos fomos descobrindo As protíferas, as árvores que tem no meio do mato Que era do tempo dos escravos A gruta que tem no meio do mato E série de outras coisas A gente foi se identificando e se achando Hoje a comunidade Quase a comunidade inteira Se identificou como quilombola Porque a casa africana Vem de Santa Luzia Que eu sou o meu Morixá Regente Oxalá Se junta o sincretismo O sincretismo de Santa Luzia Vem ser Oxalá A pureza e a visão De ser o meu orixá regente Já era o reino Santa Luzia Centro Africano de Santa Luzia Desse transformou o quilombo Santa Luzia Se o quilombo não existir As pessoas vão descer para roubar O que é o trabalho do quilombo? É dar o mínimo que pode Que não pode dar tudo Mas o máximo que a gente pode dar Para eles Os pais não vão descer Aquele pai que a mãe Que o filho não tem o que comer O que eles vão fazer? Qualquer mãe, qualquer pai Vai descer para roubar É onde o Estado espera Para botar numa cadeia Que tivesse uma cultura Uma escolaridade melhor O que aconteceria? Não sairia tanta gente analfabeto E o tráfico não pegaria Essas crianças, esses jovens O tráfico Eles iam ter uma expectativa de vida É onde o quilombo vem com a escolaridade Para tirar isso da rua É onde a gente dá alimento Da escolaridade Propõe Mostra no outro lado 600 marmitas na quarta-feira 600 marmitas no domingo Arroz, feijão, massa Às vezes umas conguisadas Às vezes umas com salsicha O que a gente tem, a gente faz São então 1.200 marmitas por semana E roupa que chega A gente bota aqui Antes de a gente lava A gente organiza Para levar para as pessoas Então aqui é a sala de estar dos rapazes O pessoal que está no quilombo Ali são os dormitórios Que eles montaram recentemente E aqui é uma das cozinhas Aqui tem uma cozinha E os rapazes Vão voltar lá também Aqui é a sala de aula Onde que a gente faz A do alfabetização Eu e outros professores Alfabetização O reforço de escola Quando as crianças Estavam em pandemia Fazendo por internet A gente faz o reforço E a oficina de mosca A gente tem aqui no quilombo Também Tem professores de mosca A gente tem de alto corte e costura Estamos aprendendo muito de culinária Temos capoeira E temos uma história Só que a nossa história Não é o que normalmente A gente aprende no colégio A gente não aprende Porque a gente vem do escravo Mas a gente vem de reis e rainhas E vem de guerreiros Que foram escravizados E hoje batalhamos Para estar nessa terra Que automaticamente Não somos dessa terra A gente é tudo filhos de Angola Nascido nessa terra A mais origem de Angola E todo mundo é igual Que teve tanta criança Teve um menino O Bernardo Que ainda não tem oportunidade Conhecia Ele tem nove anos Ele é bem pretinho Que dissesse que ele era negro Preto Ele ficava bravo Ele ficava bravo E queria briga Hoje em dia Ele diz Eu sou negro Sou de verdade Eu venho de um rei De uma rainha Que ele viu o outro lado Que ele aprendeu aqui Então hoje estar aqui É uma honra Porque o trabalho Que é feito aqui Além de dar toda essa força Para a comunidade Na alimentação Nas roupas Também faz um trabalho Que contribui Para que as pessoas Se reconheçam Para que elas saibam Suas origens Para que elas busquem Essas origens E para que de alguma forma Elas tenham orgulho De quem elas são Por aqui tem o Alpes Tem o Morro da Polícia Também de muitas áreas Que não eram aproveitadas Pelos donos De fazendas Essas terras E que serviam de moradia Para essas pessoas Que trabalhavam Seja no período da escravidão E seja nesse período posterior Agora mais contemporâneo E de segregação Da cidade Que não é mostrada Na via turístico Na própria história Da cidade É um movimento Que a própria população Vendo a necessidade Das pessoas Que ficaram Nessa área Mais periférica Da cidade Se movimentam Para continuar fazendo Parte delas Mesmo sendo invisibilizados A minha atuação No quilombo Vem a partir desse contato Também do movimento Do movimento indígena Do próprio movimento indígena E de retomadas urbanas Aqui na cidade de Porto Alegre Eu participei Na comunidade indígena Do centro de referência De gináforo do Rio Grande do Sul E através de lá Eu conheci o trabalho Da Morgana Sempre com as ações Eu conheci ela no contexto Até faz praticamente um ano Eu conheci na ação de Natal E vim continuando acompanhando Como amiga Também participando Escutando os relatos Participando dessas ações De ir na casa das pessoas De conhecer a realidade delas Nos morros Nesse morro aqui Que faz parte da zona sul De Porto Alegre Aqui Aqui embaixo Tem uma caixa d'água Aqui morou a dona Francisca Tem essa Uma caixa d'água Aldeias urbanas E muita resistência Entre esses dois povos Que se unem E que dentro da comunidade Também formam Uma identidade afro-indígena Muita gente se reconhece Como afro-indígena A partir dessa Dessa questão das origens Muitos de nós Temos essa origem Assim como eu tenho Minha origem Que vem do meu povo indígena Eu tenho minha origem Também que vem Do meu povo afro E a religião Que vem E todos os conhecimentos Que se atribuem E se juntam Então hoje Eu acho que O que é ser quilombardo É resistir Dentro dessas duas Identidades também Dentro dessa comunidade E fazer com que Os outros se reconheçam E tenham orgulho Daquilo que eles são E de restaurante Então hoje Dentro dessa unidade E de restaurante E o objetivo É resistir E de Rуди Entrado Embro Em fraude Autôn Aqual Points Tchau Se inscreva no canal.